Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer um pouco da história de Aveni Vini. Ele que tá estourado com a música Late Coração Cachorro Late ao lado de Mateus Fernandes. Várias pessoas estavam pedindo essa história aqui no canal e hoje chegou o grande dia. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meu canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, vamos ver um pouco aí da história de Aveni Vini. Aveni Vini Diniz da Silva Aragão, popularmente conhecido como Aveni Vini, filho de Dona Maria do Socorro e de seu Gilvã. A Aveni nasceu no dia 14 de julho de 1989 na cidade de Sobral, no Ceará. Hoje ele é considerado por muitos como um dos grandes nomes do forró, pois o mesmo tem uma trajetória brilhante no cenário da música nordestina. E já emplacou inúmeros sucessos como, por exemplo, a música Lá de Coração em parceria com Matheus Fernandes, que hoje é um dos maiores hits do momento. A Aveni foi uma criança criada apenas por mãe e com 16 anos de idade ele teve o primeiro contato com seu pai. Nessa época ele fala que sua mãe fazia os dois papéis. Inclusive ele agradece por tudo que ela fez por sua pessoa, pois, segundo o mesmo, ele é o que é hoje devido a sua educação. Mas nessa formação, a formação importante de contexto de homem, tua mãe ela te dava muito, te cobrava muito? Hoje eu sou, o homem que eu sou hoje, 100% eu devo a minha mãe. Tudo, base, base familiar, caráter. Minha mãe me educou, assim, de uma forma muito impressionante, que o meu maior ídolo é minha mãe. Assim, se você me perguntar quem eu me espelho pra vida e o homem que eu sou hoje, os pensamentos que eu tenho hoje, todos vieram da minha mãe, porque minha mãe me preparou muito. Eu costumo dizer que minha mãe, ela foi uma bruxa, porque tudo que eu passo hoje, tudo que eu... As dificuldades e felicidades que eu passo hoje, a minha mãe me previu. Ela te antecipou, tudo, 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 meu filho vai acontecer isso, quando acontecer isso, faça isso, haja sim. O maior sinônimo de força e de coragem que eu tenho, de perseverança, é minha mãe. Minha mãe acordava todo dia, quatro e meia da manhã pra dar aula, chegava em casa nove horas da noite sozinha. Minha mãe passava o dia inteiro com roupa de academia e ela trabalhava 24 horas. Então, assim, eu via minha mãe trabalhando muito e lutando muito pela gente. Então, pra mim, era aquela ali, era o meu superman. E nesse espaço de tempo, isso te credenciava dizer assim, eu não posso decepcioná-la? Exatamente, tanto que hoje, hoje a minha mãe mora comigo, assim, é um negócio que eu não me vejo sem, assim, posso passar por qualquer coisa na minha vida. Minha mãe nunca vai sair de perto de mim, porque eu não tenho uma dívida, não, é porque realmente... Você quer ela perto? É, minha mãe é foda, meu irmão. Quer sempre ir ela por perto. Tá louco que a mãe fez por mim? Tu é filho único. Vale a pena lembrar que esse vídeo eu tirei lá do canal e é o podcast, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá e assistir a entrevista completa. E por ele nascer em um laço evangélico, sua juventude foi voltada pra igreja. Sua infância foi bastante tranquila, onde se resumia em brincar, ir à igreja e se reunir com a família. E só a partir dos 18 anos de idade que ele começou a sair. E justamente nessa época em que ele passou uma das fases mais difíceis de sua vida. Na sua pré-adolescência, sua mãe era dona de academia em Sobral, então eles tinham uma boa condição financeira. Porém, quando chegou aos seus 17 anos, ela faliu e eles tiveram que se reinventar mais uma vez. Porque teve uma época que a gente passou por um momento difícil que a minha mãe faliu, nós falimos em Sobral e a gente teve que sair, a gente fez uma reforma muito grande na academia, gastamos grana, a gente foi morar nos fundos. Cara, e essa foi a melhor época da minha vida, a gente foi morar já com 17 anos, a gente foi morar, minha mãe faliu, a gente saiu do apartamento, que era muito luxuoso, tava muito bacana, luxuoso não, mas era bem legal. Aí a gente foi morar nos fundos da academia, a gente construiu a casa com doações da igreja. Sério? Sério, e a minha mãe se manteve ali com humildade, a gente, tipo assim, a minha casa era toda montada, parecia um Frankenstein, tipo a porta do meu banheiro, a porta do meu banheiro, da banheira da minha casa. Frankenstein é bom, né? É, porque a porta do meu banheiro da minha casa, ela era de uma escola de uma mulher da academia, entendeu? Aí, tipo assim, na porta do meu banheiro tinha um vidro, porque toda sala de aula tem um vidro, né? Então, tipo, a gente não tinha eletrodoméstico, era tudo montado com doações, tijolo, janela e tal, não sei o que. E a minha mãe sempre se manteve ali, eu me lembro que pra pagar, pra gente pagar colégio e tal, a minha mãe fez rifa, e a minha mãe saía na faculdade, em Sobral, andando de bicicleta numa carneira. Essa é a percepção que você tem? Que foi a melhor época da sua vida. Foi a melhor época da minha vida, porque ali eu vi que a gente consegue ser feliz com simples, com simplicidade. O chão da minha casa era de piso batido, de cimento batido, a gente pisava muito e saía areia, então o chão da minha casa era praticamente, alguns pontos eram de areia, né? Isso é com 17 anos, já todo mundo conhecia o Sobral. E é justamente aquela fase, Avni, que o cara... É garotão, né? É, tá na raiva e fica com vergonha. Outra coisa que eu fazia, tipo, as roupas que eu usava eram de doações. Doutora Samia, doutor Neves lá de Sobral, não sei se vão assistir, enfim. A sua entrada para o meio artístico tem um pouco de influência de sua família, pois sua mãe cantava na igreja e seu pai é radialista. E justamente na igreja que ele começou a cantar. Na época montaram uma banda de rock onde seu amigo era o vocalista e ele o back vocal. E no certo dia para a apresentação tinha que cantar uma música com tom alto e colocaram Avni para fazer a interpretação. E na hora da apresentação todos gostaram dele cantando, inclusive nesse mesmo bate-papo ele falou um pouco sobre isso. Você cantar na igreja, desde pequeno eu tinha se chamado para a música, eu sempre cantava, eu viajei muito, né? Eu viajava muito de carro, a minha família é de Belém, no Pará. E eu sempre fazia essa viagem todos os anos de Sobral a Belém, ia de carro. Muitas vezes eu ia cantando de Sobral até Belém. Tu, tua mãe? Eu, minha mãe e meu padrasto, na época. Aí eu estava, eu sempre cantaram, eu leio e fizeram uma bandinha na igreja, eu estava até lembrando desses dias desse negócio. Fizeram uma bandazinha na igreja de rock, né? Na época que estava estourada a oficina de G3, esse tipo de coisa. Aí me colocaram para fazer back na banda, sabe? Porque eu era muito novo. E aí o back, não sei o que, quem cantava era um amigo meu, o Saulo. E eu fazia só back. Aí teve um dia de uma música que tinha um tom muito alto que começava a música. O nome dele é Cristo, o dono de tudo. Era um negócio bem alto, só que a frase que eu cantava era 15 segundos no máximo. Cara, quando eu cantei aí, bicho, a igreja meio que, o que é isso? O que acontece nesse menino? Quem? Quem é? O que é? Quem? E foi um susto geral mesmo, assim. Foi notório. Quando terminou esse culto, passou uma semana, teve um ensaio do louvor. Eu estava por ali ensaiando com a banda de rock. Aí o pastor, rapaz, eu sou o que você canta. Você cantou o domingo passado aqui. Eu disse, pai, eu não sei não, pastor. Você sabe. Pô, não sei não, eu tenho vergonha. Ele pega o microfone e canta aí. Aí ele me obrigou a cantar no ensaio. Aí eu cantei. Senhor, eu sei que me sonda. Aí ele consegue até essa música domingo à noite. E era o ápice, né? Tá louco, eu cantei domingo à noite na igreja. A igreja inteira chorou. Pois é, rapaziada. Reforçando pra vocês esse vídeo de lá do podcast. E é o podcast. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês passarem lá. Conferir, porque esse bate-papo está muito interessante. Posteriormente, ele começou a fazer bazinhos até ser convidado para ingressar em uma banda de axé chamada Doce Loucura. Onde na época, seu cachê custava cerca de 50 reais. Nesse meio-í, ele foi pegando ainda mais amor pela música. Posteriormente, ele saiu da banda e, juntamente com um integrante, montaram o projeto chamado Axé Pop. Como Avni gostava muito de música pop, seu parceiro de axé, o intuito era cantar músicas de hip-hop no ritmo axé. E, aos poucos, a banda foi tendo seu reconhecimento. E, posteriormente, o nome da banda foi mudado para Axé Pop. Na época, o projeto deu tão certo que ele teve que trancar a faculdade de Direito para se dedicar 100% à música. E, sem sombras de dúvidas, foi no Xe Pop que Avni teve seu grande reconhecimento no cenário musical. E uma das músicas que se destacou bastante foi a faixa Namorá Escondido, que foi regravada por grandes artistas como Wesley Safadão e Babá do Novo. Também tiveram outras músicas que fizeram sucesso no projeto, como Primeiro Olhar, Você Aparece, Seguro Coração, Melhor Que Eu, Meu Abrigo e Vai Novinha. Após grande repercussão do projeto, ele se mudou para Fortaleza. Em 2015, ele lançou um projeto de videoclipes com as músicas Você Aparece, Eu e Você e Se Você Quer Saber. Ambas foram gravadas em pontos turísticos do Rio de Janeiro. E, em 2016, o cantor deixou a banda para ingressar na carreira solo. E, justamente, no programa e ao podcast, ele falou como entrou na A3 Entretenimento e como foi seu início na carreira solo. E como é que tu virou para a A3, que era o maior escritório de Fortaleza? É, na realidade, o Armando sempre foi muito ligado ao Martônio, né? E o Martônio também foi um dos primeiros caras que ia acreditar em mim. Eu também devo muito, assim, eu tenho uma palavra no meu dicionário que eu escrevi que eu não apago, que é gratidão, assim, eu sou muito grato. E o Martônio é um desses caras também. Foi um dos caras que primeiro acreditou em mim depois do Armando. O Martônio tem o Maranhão e o Piauí todos na mão em relação a isso. A shows, né? Começou a me ajudar, me contratar e começou a espalhar meu nome pelo Piauí e pelo Maranhão. E ele era da A3. Então, ele sempre falava, ó, tem um menino lá em Sobral que o menino é bom, é bom vocês darem uma olhada e tal, não sei o quê. A A3 olhava meio que assim, é axé, não rola muito pra gente e tal, não sei o quê. Vivei batendo essa treca até que nós fizemos um show aqui no... Como foi aquele... A3 360, é? A gente deu uma arrombada gigante aqui. A gente deixou ali uma grana louca. Eu lembro desse show. Nós deixamos mil pessoas lá de fora. A máquina de ingresso não imprimia mais o Armando doido. Mais ingresso, não tem mais ingresso, mano. Não imprime mais o Armando doido por dinheiro. Bota a gente pra dentro, não tem mais como, macho. Esgotou, não entra mais ninguém aqui, não, mano. E a música que tinha estourado na época, qual era a tua? Era justamente... Não, aí, macho, aí o Shepop... Era um atrás da outra. Shepop não tinha tempo ruim, mano. Shepop, eu me lembro que... E fala pro papai. Mas fala pra... Mas fala pra papai é uma história bem longa, errado te conto. É. É longa essa história, fala pra papai. Contra outra energética, o bato tá bom. Show só é nove da noite e tem tempo. Fala pro papai. Fala pra papai é uma história longa. Enfim, aí a gente deu uma arrombada aqui. A3, rapaz, vamos conversar lá na escritória. Começamos a ter essa relação. Foi depois desse show em Terezinha? Foi depois do show em Terezinha, porque tinha um show de aviões um dia depois aqui, não sei o que era. Enfim, eles falaram, vamos conversar. Acho que o menino tem futuro mesmo. Quando eu cheguei lá, me encontrei com os meninos, a gente teve a ideia de tirar... Quem era que tava? Carlinhos, Isaías, todo mundo. A gente teve a ideia de... Eles tiveram a grande ideia de tirar o nome Shepop pra ser Avnevini, pra ficar mais livre. A gente tem um leque aberto de oportunidades em relação ao mercado e pronto. E aí foi lá onde começou a... Foi quando eu virei Avnevini, carreira solo. E... Em 2016, ele lançou o álbum O Cara do Momento, onde a faixa Tô Limpando Você da Minha Vida, em parceria com Solange Almeida, na época entregante da banda Aviões do Forró, tornou-se a quarta música mais executada nas rádios nordestinas. Em fevereiro de 2017, lançou o álbum Na Contramão, que teve as participações de Xande Avião, Márcio Vito e Leo Santana. No mesmo ano, ele lançou a faixa Acabou Morreu, onde atingiu mais de um milhão de visualizações no YouTube. Em 2018, outro ano marcante na vida do cantor, pois ele lançou o álbum A Queda Foi Na Sua Cama. Também, naquele ano, em parceria com Ludmilla, foi lançado o single Tô Fechado Com Ela. E em outubro do mesmo ano, ele gravou o álbum Avne Naturalmente, em Porto de Galinhos, no Pernambuco. E de lá pra cá, ele vinha lançando alguns projetos. Até que chegou a pandemia e Avne ficou um pouco distante dos holofotes da mídia. Até que no dia 10 de setembro de 2021, ele lançou a faixa Lá de Coração, em parceria com Matheus Fernandes, que lhe levou ao auge novamente. Agora, pro lado, pro outro. Aoooo! Aço a essa pessoa! 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 Pois é, rapaziada, vocês assistiram um pouco da história de Avni Vini, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui embaixo sugestões para os próximos vídeos. Se você gosta de cantores de forró e vocês gostariam de conhecer mais o seu artista preferido de perto, é só se inscrever aqui no canal porque aqui você fica sabendo de tudo. Pois é, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo. Não se esqueça desse vídeozinho que está aparecendo aqui porque um desses é a história de Bond do Gato Preto, ele que está estourado aí, com certeza você vai saber um pouco da história dele também. Um abraço e até qualquer momento. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí